Bom dia, internautas. Arena Condá, um tapete, sem dúvida alguma, para um grande jogo, a decisão do Campeonato Catarinense 2018. Chape em busca do seu sétimo título, o tricampeonato, e o Figueirense, que é o mais vezes campeão, tentando a 18ª conquista. Bom dia, dia lindo em Chapecó, chegamos ontem aqui no Oeste Catarinense, fomos recebidos pelo prefeito Luciano Buligon, autoridades e demais autoridades do município, torcedores, moradores aqui de Chapecó, enfim, nos sentimos em casa. E o trabalho sempre começa cedo, desde as primeiras horas desta manhã de domingo, já aqui no entorno da Arena Condá e na parte interna, instalando o nosso equipamento. O que é normal, a imprensa sempre chega cedo para antecipar as informações ao público de cada um. No caso nosso, mídia digital, você recebendo as informações antes, inclusive, da televisão entrar no ar. As emissoras de rádio de Florianópolis estão fazendo o seu trabalho desde as primeiras horas da manhã, equipes completas aqui no estádio, na Arena Condá. E, no entorno do Rio da Arena Condá, a presença também já de torcedores comprando ingressos, bilheterias, a chegada dos primeiros torcedores do Figueirense, uma grande movimentação. Já estamos aqui para a grande decisão do campeonato. Vamos, Chapecó. Com força. Vamos, Chapecó. Com força. Figueirense. Figueirense. Tem campeão hoje. Dois a zero, Chapecó. E aqui está Leonardo Gaciba, um dos grandes campeões. Grandes Nomes da Arbitragem Brasileira. Hoje, já aposentado, né, Gaciba? Comentando a arbitragem, que é o que você fez a vida inteira e gosta de fazer. É, exatamente. Ah, incrível como passa rápido, né? Já são oito anos fora do campo e trabalhando como comentarista. E foi uma carreira brilhante, né? Ah, não tem que me queixar, não. Graças a Deus, né? Gostei muito, conheci os cinco continentes, né? Então, para quem saiu lá do interior do Rio Grande, consegui alcançar, foi bacana. Melhor rapidando ou comentando sobre os outros? Ah, não. É mais fácil falar dos outros, né? É mais fácil ser pedra do que vidraça. Agora, por outro lado, também tem a responsabilidade também de eu falar do trabalho de outro profissional. Eu respondia pelos meus erros, né? Hoje em dia eu tenho que comentar o trabalho dos outros, que sempre é uma responsabilidade. Mas eu acho que mantendo uma linha, entrando na parte profissional, analisando o grau de dificuldade das coisas, é para isso que a gente está ali e continua com as portas abertas. E essa geração nova de árbitros pegou uma fase melhor da tecnologia, né? É, faz a tecnologia, mas ao mesmo tempo o trabalho tem uma visualização maior, né? Na época que eu comecei a apitar, existia o jogo da TV. E só esse jogo era transmitido, né? Então, só nesse que os detalhes eram observados. Hoje em dia, não. Hoje em dia, trabalhando na Série A, na Série B do Campeonato Brasileiro, sabe que vai ter lá 10, 12, 15, 20 câmeras observando o trabalho e analisando as decisões deles, né? Então, a precisão é maior. Ó, árbitro de vídeo, você é contra, a favor, acha que atrapalha o futebol ou ajuda, no geral? Só a favor, né? Acima de tudo, quem é lembrado pelo grande erro é o árbitro. Essa questão é o protocolo, como vai ser feito, qual é a maneira. Eu acho que o que a FIFA tem que ter na cabeça dela é que, acima de tudo, ela não pode perder a questão da igualdade. Ela não pode tomar uma decisão para um lado e não tomar para o outro. E levando em conta que o torcedor é leigo, ele quer justiça, ele quer o mesmo peso, a mesma medida para os dois lados. Essa é a base de uma boa arbitragem e vai ser a base da questão do árbitro de vídeo. Estamos preparados para essa nova tecnologia? Ainda não, ainda não. Prova disso é que é um experimento ainda, né? Ainda é um experimento, né? Na Copa do Mundo já vamos entrar, mas ainda com o pessoal sem experiência, eu brinco que a FIFA deveria contratar o Arnaldo. O Arnaldo é o árbitro de vídeo mais antigo do mundo, né? O comentarista de arbitragem mais antigo que nós temos. E assim mesmo a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Eu estou há oito anos olhando o vídeo, analisando o arbitragem e estou aprendendo detalhes novos. É um desafio em andamento ainda. Pode ter certeza que ainda não é um processo que já terminou. O árbitro hoje da decisão, Braulio da Silva Machado, catarinense, é nosso. Tínhamos o Sandro Merahit, o Heber Roberto Lopes fora da escala, até por um alto índice de rejeição. Conheces bem o Braulio? Sim, conheço o trabalho dele. O Braulio vem em uma fase muito legal a nível nacional. O sonho dele é ser FIFA? Não, e tem potencial para isso. E eu acho que ele está dentro da graduação, dentro da questão dos postulantes, ele está em um nível bem alto. Está em um nível bem alto e isso é bom. O árbitro num momento de ascendência, um momento de motivação muito alto, é bem legal que ele chega final do estadual e chega com aquela grande vontade de acertar e está caminhando o degrau. Isso é legal, está motivadão. Você vem pela INSC? Sim, exatamente. O pessoal acabou pedindo para a Globo para a gente nos emprestar no fim de semana. Já fizemos ano passado, tivemos o prazer de vir aqui ano passado e vamos trabalhar com o pessoal. Então, bom trabalho. Obrigado para todos nós. Leonardo Gaciba, grande nome da arbitragem, comentarista da arbitragem, que é o que ele sabe fazer. Obrigado.